Fala, banadiz amigo, tudo bom com vocês? Galerinha, vídeo de hoje pra fazer o review dele, o mousepad Freefall SV Base Control+, são muitos nomes, muitas letras, mas eu vou deixar aqui, vocês não vão se perder. Esse mousepad me chamou muita atenção, principalmente porque tem um youtuber chamado House Gaming, ele é um ex-profissional do CS, eu acompanho muitos reviews dele, gosto muito do tipo de review que ele faz, e ele colocou na lista dele de 2023 esse mousepad na lista S, o S-Tier. Colocando esse mousepad acima do da Artisan. Fiquei curioso, porque ele é um mousepad que custa metade do preço de um Artisan, ele tá custando por volta de R$350, enquanto um Artisan sai por volta de R$650. É uma bela diferença, e eu fiquei bem chocado em saber que ele colocou esse mousepad acima do Artisan. Ele é um mousepad Control, mas depois de testar ele por umas boas semanas, eu posso dizer pra vocês que vai depender muito do mousefit que você usar nele. O mousefit é um fator crucial pra dizer se esse mousepad vai ser extremamente Control, ou se você vai conseguir ter um pouco de glide, um pouco mais de speed nele. Passando pelas principais características desse mousepad. Esse aqui é um mousepad de 3mm de altura, ele tem uma borda costurada, porém, a borda costurada dele está acima da altura do pad. Então, esse foi um dos pontos que eu notei assim que comecei a testar o pad, e que me chamou muita atenção, principalmente porque eu tô acostumado aos Artisans. O Artisan, ele tem a borda abaixo do pad. E, honestamente, no começo incomodou um pouco, muito mais pro costume. Porém, a costura é muito confortável, ela é bem macia, e eu não tive problema, tá? Com duas semanas jogando, eu quase esqueci que a costura tava ali. Eu diria que esse é o único ponto de atenção desse pad, e é um ponto que me chamou bastante atenção. Principalmente porque eu vivo falando pra vocês que o mousepad tem que ser confortável. Eu gosto muito de conforto, eu busco mais conforto do que performance. Se conforto acompanha performance, perfeito, melhor ainda. Esse é o produto dos meus sonhos. Eu diria que esse pad aqui, ele é um pad extremamente performance, ele realmente é muito bom, mas ele peca um pouco na parte do conforto, principalmente na costura. Falando agora do tecido, é um tecido diferente de absolutamente tudo que eu já testei. Ele é tecido, porém, ele tem um toque aveludado. Eu acho que vocês conseguem notar na imagem que é quase como se fosse um veludo. É meio estranho, mas ao mesmo tempo é muito gostoso deslizar a mão nesse pad. É uma sensação única, estranha, que eu nunca senti, mas que eu gostei. Então, acho que esse é o ponto bom desse pad, né? Eu diria pra vocês que o tecido é muito gostoso. E eu acho que um dos melhores pontos desse pad vai ser a resistência dele. Porque ele é um pad duro, né? Então, eu mesmo, quando eu vi o review dele, todo mundo falava Ah, é um pad duro, pad duro, pad duro. Chamou ele de hard. E eu falei, pô, eu tô acostumado ao hard onde a superfície é dura. A superfície não é de tecido e ele pode ser duro embaixo. Ou vice-versa, ele é duro em cima e macio embaixo. Mas o fato é, esse é um mousepad que não tem brincadeira. Assim, ele é duro mesmo que nem uma pedra. Se você dá um soco na mesa, você provavelmente vai quebrar a mesa antes de quebrar esse pad e a sua mão junto. Então, assim, é um pad duro. 3 milímetros, duro, mas é de tecido em cima. Então, cara, você pode ficar super confortável. Você pode dobrar ele, ele tem uma borrachinha embaixo. Agora, falando da parte de baixo dele. Embaixo dele tem uma borracha extremamente boa e que faz com que o pad fique grudado na mesa. Eu não tenho problema nenhum fazendo força na mesa desse mousepad mexer. Não tem absolutamente nenhum movimento. Então, eu diria pra vocês que a base dele está super aprovada. Vamos agora à performance desse mousepad. Porque é aqui que é o ponto mais importante que eu diria pra vocês. Esse mousepad eu comprei ele sabendo que ele seria duro. Sabendo que ele teria uma textura um pouco diferente do que tudo que eu já vi. E eu digo pra vocês que o primeiro dia foi um dia muito estranho. Jogando com ele, eu falei, cara, fudeu. Porque eu geralmente estava jogando com o meu Super Light. Vai depender muito do mouse que vocês utilizarem e o fit que ele tem. Por quê? Porque o Super Light já tem um fit muito mais control. Nesse mousepad aqui, parece que eu estou arrastando um mouse na lama. Esse é o sentimento que eu tenho com o Super Light. Agora, quando eu pego o meu Death Feather, que tem um Tiger Ice colocado nele. O Glide fica muito gostoso. Fica exatamente como eu gosto. Só que eu diria pra vocês que mesmo com o Tiger Ice, ele fica 65% control, 35% Glide. Então, ele ainda assim mantém aspectos control bem forte. Testando ele com o VXR1 Pro Max. Que, como vocês bem sabem, tem um fit muito mais suave, muito mais macio. E eu diria pra vocês que com mais Glide do que um Tiger Ice, ele fica 60% a 40%. Ainda assim, ele permanece no control mais do que speed. Mas eu diria pra vocês que foi uma experiência única e muito boa. Eu senti realmente uma melhora na minha mira. Jogando com ele, eu senti que o meu Stop Empower estava perfeito. Assim, eu não tinha que fazer reajuste de mira. Ou seja, eu fiz... Na realidade, eu fiz menos ajuste de mira do que normalmente eu faço, né? Porque todo mundo tem que ajustar no final do dia. Mas jogando com ele, eu sinto que, cara, meu mouse está super preciso, super travado. E quando eu preciso fazer flick, eu consigo fazer um flick muito bom com ele. Então, eu diria pra vocês que, cara, esse mousepad está super recomendado por mim. Se vocês não conhecem ele, se vocês nunca ouviram falar dele, se vocês curtem um mousepad um pouco mais duro, control, e estão buscando um mousepad control, e não ligam pra cor azul bebê dele, porque esse mousepad só vem na cor azul bebê, eu gostei. Eu acho interessante. Cara, esse aqui pode ser um excelente mousepad pra vocês. Principalmente porque ele está numa linha um pouco mais cara, mas ele briga com os melhores mousepads da Logitech, da Razer e tudo mais, e eu acho que ele bate qualquer um deles. Então, o que eu digo pra vocês é, ele é, sim, para par com o Artisan. E eu acho que o House estava certo em colocar ele no West Gear. O único ponto pra mim que não clicou é que ele é control demais. Como vocês bem sabem, se vocês assistem meu canal, eu sou um cara que prefere mais glide do que control. E eu diria pra vocês que a parte da costura foi um pouquinho decepcionante de ver que a costura não está na mesma altura ou um pouco mais baixo. Eu acho que daria pra ter feito ali um esforço extra no desenvolvimento do produto pra colocar essa costura abaixo do nível do pad. E aí eu acho que ele seria um pad perfeito, nota 10. Porque se você está buscando um pad de control, nota 10 nele se ele tivesse a costura um pouco mais pra baixo. E é isso, galera. Espero que eu tenha conseguido passar pra vocês o overview completo desse mousepad. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixem seu like, se inscrevam no canal. Galera, esses dois botões ajudam muito a trazer mais conteúdo pra vocês. E é ele, na verdade, que faz o canal ir pra frente. Graças a vocês, obviamente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.